Quem vê desse jeito não pensa que tive 100 cliques num vídeo durante um mês É tudo A, é tudo A, é tudo A, é tudo A, é tudo A menino Tá uma porra Vai 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 Eita bexiga Aqui tá aqui tá aqui ó Eita bexiga A risada do gordo A risada do Rodrigo Ali aí venda Eita porra Não tô vendo nada Ai meu Deus tô cego O moleque ainda tá na base velho Vai mesmo Desgraça Vi de rapariga Eu peguei esse quadro doente Ai a merce e essa de guarda Se morreu Ah mano Esse aqui é o cara Poxa Vários torres, até tudo em torres A Vontos parece que tá embaixo de um monte de cavalo Eita bexiga boy É, é, é Morri Vai tomar no cu, se bota de 9 ai vai tomar no cu Vai tomar no cu Não vai tomar no cu Não vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai a Vontos tomar no cu Vai a Vontos, vai ali a Vontos Vai a Vontos Morri da miseria pra toa Vai tomar no cu Vai tomar no cu Torre, torre, torre Torre, torre, torre Robbis pulando pro lado pro outro Eu quero que ele pule, eu quero que ele pule de um lado pro outro pra ele morrer Vai tomar no cu Atrai, atrai a Vontos, atrai Vontos Vontos É errado É errado, tu é burra Mais burro da vizinha Costa, costa, costa Eita Com a porra, gg lag Ali, vontos Ali, vontos Ali atrás, costa Eita Meu Deus, tu é doente Eita 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 Honra! Honra na halone! Atrai, Merson! Atrai! Vai tomar no cu, mate! Boy, isso era pra ser um belota normal Até que o clã se formou Mata o maluco! Olha lá, tem que pegar o da toa Porra! O outro botou só uma na cabeça Olha a roda do Gabriel Ruxa! 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 Vem, miséria! Vai tomar no cu! Eita porra! Que cê vai caer! Ei, trenzinho, trenzinho! Vem, 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 vem! Trenzinho, meu! Ei, caralho! Matei! Ruxa tudo de rampa Ruxa tudo de rampa Ruxa rampa, rampa, rampa! Vem, 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 vem! Chegou aqui, ó. O Negnofo! O que foi isso, hein? O que foi isso, hein? Gritando aqui. De campo no ar, na janela, na janela. Aí na esquerda no cantinho. 코� europea. Se não, ela nasceu até a janela. Eu eck?! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu esse tipo de câmeras ! Vai tomar no cu do caralho! Epa- fps compliqué! Conta 11 de out por. Ah, eu estou congiando! Tome no cu, Onropa! Chegou em Frank. Leve sua arma aí! Meu não, está sem arma, cara? Sal, está Demesta! toma toma esse rapariga é bom que o teu pau cai vai ver o que cara vai logo vou matar um pato pegou um cara só acredita eu acho que ele toma 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 vamos vamos me empresta me empresta salve salve rapaziada então bora mandar um salve aqui que eu falei que eu ia mandar um salve no outro video bora ver aqui caraca velho ai meu deus vamos ver tem aqui até em analisar tem comentário bora nos analisar ganhei salve porra uuuuh salve pro colar de novo que mandou a hashtag agora bora ver o resto aqui do pessoal game gay não mandou a hashtag rum a 4k mas mesmo assim vai ganhar salve salve pro t-track dá salve pra todo mundo eu tinha botado isso aqui dia 3 hoje eu to gravando dia 4 esse momento de salve aqui pedidos de salve valos até hoje dia 3 de julho 3 hashtag divulguem me mandou uma hora aqui mas salve aí tá aparecendo o vídeo ganha salve já zepriquite ganha salve também a hashtag rum a 4k salve salve 2000 grau salve ai luan salve pro paulo salve pro lampião também salve pro giovanni mts não mandou uma i salve também cara que seus vídeos mandou uma crítica construtiva salve pro gui também salve pro golman sei lá esse nome aqui gameplays salve pro rione salve salve pro fred salve pro vila sem defesa esse aqui joga clash esse aqui joga clash joga clash tem condição não salve pro elon salve pro saudade aqui salve pro awn fox salve pro marcos andrade salve pro júnior salve pro pl das contas p esse aqui eu quero um tabu um um salve saberes salve pro goyote salve pro silver play salve pro leo salve pro chelisplay salve pro rafael salve pro bull salve pro ele senhor leandro salve pro dexter games salve pro teking sabe por Eric, sabe por The King de novo, sabe por Gustavo, sabe por João Vieira, sabe por João alguma coisa, como chama no Facebook, pera ai gente, sabe por Luizinho, Mateus Games, sabe por i5wall, como é que se pode não ser isso aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tem comentário que salve outro aqui ó, salve ai por Mac, salve por Rui Games, salve pro Natan, salve pro Zeros, salve pro Celso, salve pro João Tube, salve pro Yuri Gomes, salve pro Grilo FPS, salve pro Kree Gameplays, posso adicionar PodPy, salve pro cara que fistou, salve pro Illusions Gameplays, salve ai pro Agente Z8, salve pro NicolasDesign, salve vai pro Grey, esse ai que o salve já ganhou, salve pro Homer, quem é que não vai, haha, simbora, nem salve a miséria, salve pro Everton, salve pro Avontes, quero que você mande uma rima no final, iiii, desafiou hein, haha, vamo ver, salve pro Michael Silva, salve pro Rodrigo, salve pro Ramon, Ramon, pô, quero salve, salve é pro Kimata Mito Mito, sabe pro Kiko Soares, sabe pro Fentes HD, RT, salve, salve, Bruno, salve, salve, ping, salve, salve, e cara que acaba acaba os comentários do Mariano, olha o Nicolas, salve, salve Nicolas, vamo simbora, vamo procurar salve aqui, e a parte que acabou, é rapaziada, acho que acabou aqui os comentários, e eu só queria dizer a vocês ai que no próximo vídeo não vai ter salve, porque, ah, eu vou mostrar, é, porque não vai ter salve, porque eu pensava que ia, pelo menos 10 ou 15 pessoas ia pedir salve, mas pediu muita pessoa pedir salve, e isso dificulta na hora de editar, isso aqui só o vídeo que vocês viram ai, isso aqui é só o, o vídeo, sem a parte do salve, que eu ainda vou editar, e, é porque dá muito trabalho, tá ligado, mas, eu não vou esquecer, tipo, é, quem sabe daqui pra frente uns dois ou três vídeos, eu possa, levantar outra hashtag pra pedir salve pra vocês, então fique ligado ai, não é definitivo que eu vou esquecer de mandar salve pra vocês, tipo algum vídeo vai ter, é, pra mandar salve. E é isso ai pessoal, até a próxima e fui! Tchau! Tchau!